Me falta um pedaço de dança Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou Mossego sem radar Voando a procurar Quem sabe eu me disse o teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser eu sei Que a mágoa é o mundo sem você Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O chão escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar O chão escureceu O chão escureceu O que é isso?